Oi meu povo, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo para este canal. Toda descabelada, né? A gente tenta ficar plena, mas é difícil. A gente está indo ali pescar na lagoa aqui no fundo da Chacrinha, né? Como prometido, eu comentei para vocês que a gente ia pescar um dia ali e ia gravar para vocês. Tem um vídeo também que eu preciso soltar para vocês, são vários vídeos em um, que eu lá, quando eu e o Kai sempre gravava pescaria, mas eu nunca postei porque a gente começava e não terminava, né? Começava pescando, começava indo para pescaria, pescando, depois a gente nunca gravava o frito. Mas tem aí vídeo que eu vou postar, acredito que depois desse. Lá vai eu passando a cerca de novo. Ai, peraí. Misericórdia, essa cerca. Toda vez eu me espeto aqui, peraí. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês a situação. Ai, as pernas são compridas, mas não é tão compridas igual a do Caio. Oi, amor. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? É isso. Então é isso. Aí eu vou gravar para vocês, tá bom? Como que vai ser a pescaria. Eu vou ter que amarrar meu cabelo porque tem vezes que eu solto ele para não ficar amarrando muito, senão começa a marcar demais, né? Mas não tem jeito. Tem que amarrar. Deixa eu virar a câmera para mostrar para vocês. A lagoa. Essa é a lagoa. Lá. Essa lagoa diz que ela era três vezes maior que isso, antes daqui ser lavoura. Aí depois, porque aqui antigamente, ó, era tudo mato. Essa parte que você está vendo de lavoura aqui, ó, tudo mato. Aí, os antigos, os pais que moravam na região falam isso para a gente. Dizem que ela era três vezes maior que essa. Hoje ela é pequena. Porque se matou, né? Para poder fazer lavoura. E é isso. Meu companheiro de pescaria e da vida. Bora. É, ai, esperei as pernas. Ah, é bem normal eu caí, né? Olha aí, gente, uns gravetos aqui, ó. Não é graveto, é cama do milho. Às vezes você pega e bate as pernas. Bora, bora. Estamos chegando aqui agora. Ó, para vocês verem. Olha lá, minha lavoura. Acho que não, vamos ver, né? Sabe por quê, gente? A gente veio pescar uma vez aqui e deu peixe, mas não deu igual a gente pesca ali para o corguinho. Igual da última pescaria que a gente mostrou para vocês. Dá, mas não é tanto. O sapo está cantando bonito, hein? Está doido. Amor, e o mato está maior do que aquela vez que a gente veio. Como que é o nome disso aqui que tomou conta, olha? Gente, faz muito tempo que a gente não vem aqui nessa lagoa. Não, faz muito tempo. Não, a gente veio aqui nessa lagoa foi quando? Agosto? Junho, julho? Não lembro a data. É, foi julho ou agosto. E não estava tão sujo assim. Hã? Gente, olha que lindo. Com o céu e a lavoura do lado. Que lindo, lindo, lindo. A gente já está aqui colocando, ó. Coloquei o anzol ali na água. A gente está cheinho até. Da última vez que a gente veio, a água estava mais ali assim, ó. Agora está aqui já, ó. Esperar agora. Já joguei. Não beliscou nada. Só senti assim que... Acho que é esses negocinhos de grama, sabe? Vamos esperar. Está muito cheio. Eu não sei se vai dar alguma coisa. Vamos esperar. Eu vou ali para o outro lado, porque aqui nem beliscou. Não sei, não. Pegou? Olha só porque eu virei as costas e ele pegou. Cadê, Tinha? Oh, meu Deus do céu. Um neném ainda. Opa. Prepara a corda-mão não, que você fez a minhoca, hein? Eu vou tentar ali do outro lado. Aqui é mata, gente, ó. E aí, aqui é a lagoa. Não é nem se não pegar alguma coisa. É. Tem uns lamparizinhos, mas bem pequenos. Sim. Vou jogar de novo, porque... É, só fica só lombarizinho que está correndo ali mesmo. Não está tendo muita coisa aqui, não. Bom, pelo menos só lombarizinho. Me pudim. Está recolhendo? Não. 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 Por que a salinha não vai lá, gente? A chumbada está leve. E a salinha também é grossa. Está leve. A gente deixa a chumbada leve. É para jogar, você tem quase que jogar junto, entendeu? Porque senão não vai. Porque a linha é leve. A chumbada é leve e não tem força para ir longe. E a salinha também é leve. E a salinha também é leve. A chumbada é leve. Olha, cara Ela conseguiu pegar mesmo Ó, amor, esse aqui já é melhor Olha Olha o tamanho do meu papo Peguei Ladrãozinho disso Esse bichinho tava incomodando Mudei até de lugar Tava só beliscando, olha o tamanzinho O dedo tá com terra da minhoca, tá, gente? Dá até dó, né? Será que solta? Acho que sim, bem pequeno, né? Vou soltar Muito miudinho, mas peguei Pra quem fala que não pega lambari da molinete A prova, né? A prova mais concreta que essa não tem, né? Não Agora bora botar minhoca pra pegar esse bichinho Porque o danado come tudinho a minhoca Como diz o Caio Ele tem que pôr um bolinho de minhoca E eu coloquei Eu coloquei um bolinho de minhoca Olha o que aquele ser humaninho fez Tá? Comeu a minhoca É jogar ele já Morde Tá do lado ao contrário Porque esse movimento é do meu marido E aí Ele não é canhoto Mas ele só puxa A linha do lado esquerdo É isso, né, amor? É esquerdo De jeito De jeito De jeito De jeito É isso E aí O meu tá lá em casa O meu quebrou alguma coisa Não lembro o que é agora E eu peguei o dele E aí eu volto De ele O demais vai vir com Deus O que aconteceu, amor? Erro de gravações Corta Corta, corta Gente, é o seguinte Guardei aqui o anzol A gente vai ir pra ali Tentar achar peixe Porque aqui tá pegando um abarinho Muito nudinho Sem dizer que nós tá dando minhoca pra peixe Não tá pegando peixe, entendeu? Aí nós vai ir ali pra pescar É... Nós vamos mostrar pra vocês O trajeto aí Pra avessar acho que um corguinho Pra gente ir lá no outro Tá? Ver se vai dar certo Porque a gente veio pra Com intenção de pescar aqui na lagoula Só que não tinha trouxe nem facão Porque a casa é ali, ó Tá vendo? Lá naquele matinho lá em cima É a nossa casa Então eu não preciso dar de facão Então como a gente vai entrar agora na mata Tinha que ter pelo menos um facão Pra ir abrir no caminho, né? Mas vamos ver como que tá ali E tentar ver se a gente pega alguma coisa Só pra vocês não ficarem sem vídeo Tá bom? Então Embora com a gente Gente, chegamos aqui já na parte Onde vai pescar É... E eu queria mostrar pra vocês Que coisa linda isso aqui É um rego d'água Dá uma olhada Uma nascente Isso aqui passa água lá pra casa do vizinho Limpinha Parece uma sacurinha ali, né? Limpinho Limpinho O que é isso aqui? É... Uma coisinha desses brotinhos Que linda, né? Não pode tomar Será que só não sabe? Não, essa aí pode tomar Não tem nanás ali em cima, né? Eu tô com sede Pode tomar Gente, a gente achou um postinho aqui Nossa, Maria Esse você pegou com força O Caio jogou... Uh! Jogou, pegou E olha o tamanho do meu marinho Vou pegar aqui Ó, ó, ó Entendeu, amor? Olha, gente Esse aqui é bom, hein? Não? Uh-huh Olha, amor Então, eu conheço ela como Joaninha Tem outros nomes aí Eu tinha uma trairinha Olha, tem gente que fala Joaninha Outros falam, acho que é mãe d'água também, ó Né, gente? Não conhece esse peixinho aí? Deixa nos comentários, amor Conhece esse peixinho aí? Deixa nos comentários, amor Você parece que assustou, amor? O que aconteceu? Que vergonha Ai, corta essa parte Pode deixar, eu vou cortar Olha, amor O tamanho, amor A lápua desse lambari Mostra aí Gente, valeu a pena A gente tá vindo aqui Beirão, fora E se é até um pau no meu rosto Amigunzardo Que a gente tá vermelha Caraca Mostra o bitelo, né? Cara, esse lambarizinho Que grandinho Parece corguinho Que a gente não dá nada, né? É, é, é Tá, 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 é A mão cheia de terra Ainda furou o dedo no espinho Sem ter um galho no rosto Tudo isso pra vocês, hein? Curte, comenta, compartilha Se inscreva no canal E vai seguindo a gente Que tem muito mais Eita, amor Maior ainda Tá puxando Olha o tamanho Não, esse aí você tem que mostrar, hein? Prepare pra Mostra Deixa eu segurar ele bonito, né? Dourado é esse, né? Eu adoro não Olha Grande, amor Põe na sua palma da mão Pra ter uma noção, olha Que bonito, gente Tem que mostrar mais Minha óculos Tem que mostrar mais Tem que mostrar mais Não, já Relaxa Vai lá, meu Tô te falando Tá gravando Tá Tá gravando Gente Não, não Eu não tô falando Que a minha mulher É um ser à parte Cara, olha Esse lambari, gente Aqui é filha do Zé A gente faz coisas Que ninguém acredita Não, é só um lambari Pelo rabo, mano Tá aqui gravado E registrado Pra vocês não dizer Que é história de pescador Meu filho Não, amor Vai ter que registrar Suas peças aqui Cada uma Você me apronta Vamos pro próximo Vamos Sai daí não Mais um, peraí A lapa da bexiga, amor Só o bitelo Segura os olhos Que eu pego Cara Gente Olha que minha mão É meio grande Olha o tamanho Desses lambari Outro Deu tempo Nem deu guardar O lambari Show Beleza Cuidado Anzol Bagri Ah, joaninha Cara Olha o tamanho Dessa joaninha Meu Deus Olha Gente Essa passou Da minha mão Olha Caraca, amor Você tá assustando Eu com o seu susto Eu sou Eu sou Eu sou Amor Amor Não vou levar você Pra pescaria Em Rio Grande Não É O que eu perdi A mulher Dentro do rio Lembra traíra Mas por que esse mito traíra me deu Ela engoliu É isso Olha o olho gente Vê se não dá medo Nossa amor que olho bonito né Olha Olha Deus de livre Engoliu mesmo Tem que puxar A gente não vai tirar aqui né A mãe do bitela Olha o dentinho gente Vê se você consegue ver Olha o dentinho Olha lá Eu não sabia que o lambarinho tinha ventinho assim não Tá louco mano Tá parecendo o piau Não parece nem o lambarinho isso aqui Né Né Nossa Olha Gente É o seguinte A gente pegou bastante peixinho aqui agora Acabei de pegar um bagre ali E o pai também pegou uma e soltou E o pai também pegou uma e soltou porque o pai era pequenininho Tem bastante peixe que agora a gente pegou Graças a Deus O pai tá ali ainda tentando mais uma E a gente vai embora porque o tempo fechou Deixa eu ver se vocês conseguem ver Olha lá O pai pegou mais um Vai encerrar mais um E aí a gente vai embora Porque começou a retrovejar Nós tem que fazer ração ainda Então a gente vai pegar os peixinhos que tá aqui e vai embora E lá em casa Nossa eu falei mil vezes Vai embora né Então a gente vai embora E aí A gente vai lá em casa Agora fazer a ração Depois a gente vai tomar um banho Limpar os peixes E fazer aquele frito pra vocês Então daqui a pouco Os dedinhos cheios de terra De minhoca E é isso Até lá em casa Gente do céu Chegamos em casa O tempo escureceu Olha isso Senhor E o Antônio tá pra chegar da escola Isso é temporal Que isso meu Deus Olha Não sei se dá pra vocês verem a dimensão Do vento Olha Olha ali Esse aqui é os milho que a gente catou Colocou nos bag Em lodonando Pra não ter perigo O Caio tá lá ainda Terminando de colocar ração Pros Só vai estar chegando A conta A energia Tá só que Que pisca Já caiu umas três vezes Engraçado Na imagem tá clarinho Clarinho gente Mas tá Ali ó Tá roxo Eu tô com frio Tô toda arrepiada Olha isso De frio Tá tão clara a imagem Da câmera Que deve ser alguma Coisa Não sei Ó Vou ver a chuva Minha sogra tá lá Tadinha Eu pedi pra ela pegar o Theo Pra mim Olha lá ela Pegar o Antony Porque o Theo não tá nada bem A gente chegou aqui em casa Tava dando febre nele E ela tava com ele né Aí a gente Eu pedi pra ela Tadinha Vai ficar lá embaixo de chuva Ô sogra Espera ele aqui na varanda Tá nem escutando Gente mas é coisa de louco O que que é isso Ventania Derrubou a planta ali ó Quebrou Vasco Ó Oi gente Voltamos É o último vídeo aí Que eu Na verdade é esse vídeo né Mas eu falo assim O vídeo que eu gravei pra vocês É a última parte Foi a parte do temporal né Então A gente chegou aqui em casa É já embaixo de chuva Assim tava chovendo bem grosso É É um chuva isqueiro né Depois do vídeo temporal Que eu mostrei pra vocês Eu não gravei mais Até porque o Theo também tava né Meio febril Tava com febre na verdade Então tá bem graças a Deus Tá medicado E assim É Eu não gravei mais nada pra vocês Porque a gente ficou dois dias Sem energia Tá Acabou a energia aqui Voltou depois de um dia Sem energia Daí depois acabou de novo E aí ficamos nessa luta Até fiquei sem responder comentários Consegui responder um pouquinho ontem Tá Por isso que eu atrasei também no Youtube É Então é isso gente Agora vamos lá Nosso peixinho A gente limpou Tá É Isso aqui é tudo caldo Que eu deixei um bom tempo Como a gente demorou fazer Eu tive que deixar ele guardado É No freezer Porque a geladeira descongelou tudo Então eu deixei ele no freezer E ele tá até meio assim Pode ver que ele não tá Com uma cara muito boa Mas enfim Eu dei uma boa limpada nele Coloquei limão agora Deixei de molho aqui por mais ou menos Uma hora no limão Agora eu vou tirar Vou enxaguar Vou colocar mais limão E vocês vão ver o temperando aí Tá bom O peixe gente Particularmente Ele é gostoso Quando você pega e frita Eu não gosto de peixe Que tem muito tempo guardado No freezer não Eu falo muito tempo assim Às vezes fica meses No meu caso aqui Ele ficou só uns dois dias Porque não tinha energia E eu queria gravar Pra mostrar pra vocês Então vamos lá Vou colocar limão Mais um Pra gente deixar de molho Aquele alinho Que a gente faz Fica bem trituradinho E sal a gosto Ah hoje vai ser diferente Tá A gente vai Cozinhar lá fora Lá no fogão a lenha Assim Fogão a lenha é improvisado Porque a gente não tem Fogão a lenha ainda A gente vai construir Ainda no fogão Mas aí eu vou mostrar Pra vocês lá fora Fogãozinho Que a gente tem improvisado Quem não assistiu Todos os meus vídeos Lá nos primeiros vídeos Eu mostrei pra vocês Como que ele é Aí eu vou fritar o peixe Lá fora hoje Tá vendo Tem uns tetas Fazendo Você vê como que Faz diferença Dois dias Que fica No freezer Agora eu poderia Eu poderia até tirar Esse caldinho aqui Mas eu não vou tirar não Porque minha banha Deve estar muito quente lá É bom que ele fica Molhadinho assim Ele fica uma delícia também Pega bem o tempero Pega Olha que delícia Fica tipo uma massinha Aí gente Esse aqui é o nosso fogãozinho Improvisado Tá com essa chapa aqui Que minha sogra trouxe da cidade E colocou aqui Pra poder esquentar melhor A panela Porque aqui é um lugar Que graças a Deus Venta muito Então Se a gente deixa o vento Batendo demais A panela até que não esquenta Por mais que tem lenha Aí o peixinho Tá aqui agora Ver se tá boa a banha Tá boa Bora lá Colocar o peixinho Pra fritar Ó Eu amo gente Cozinhar em fogão a lenha Amo, amo Acho que eu nasci mesmo Pra morar em roça Eu amo Aí a gente Se Deus quiser Logo, logo A gente vai construir Aqui nossa Área gourmet O fogãozinho a lenha Olha Olha isso Amor Olha o cheiro Maravilha Nossa, um cheiro gostoso Verdade Não deu água na boca Nossa senhora A única coisa A única coisa do fogão Que é ruim É o calor Da panela Como a gente não tem Uma área mesmo De fogão Pra pôr E as coisas Eu trouxe aqui A forma pra colocar E as comandêas Três na mão mesmo Gente, sem mentira Vou montar Um cheiro Só esperar agora Vou colocar mais Colocar mais uma lenha aqui Porque o fio tá esguiando Vou pegar A lenha com a mão Então eu não tô tendo contato Com o peixe Tá gente Só tô pegando Com a escumadeira Mostra aqui amor O fogão Gente, esse fogão aqui Pra quem não sabe Isso aqui era uma campana De carreta De caminhão Na verdade Aí Já pegamos Com essas adaptação Aqui Né Aí eu peguei E soldei esse rabinho Aqui Pra poder apoiar A madeira Tá Ficou filé Gente do céu Eu fico imaginando Esse daqui A gente pegar e levar Pra beira de um rio Fazer um peixinho frito Na hora É uma pena É uma pena Que quem conhece Daqui É um peso lascado Duro pra carregar Aí gente Ó Primeira remessa Ó Hum Cheiroso hein Tá louco Tudo fez no fogão Tudo fez no fogão a lenha Parece que Se torna mais saboroso Até o leite Que a gente ferve No fogão a lenha Eu não sei porque Se é o cheiro da lenha Pega o gosto Na comida Mas fica muito cheiroso Pra próxima remessa O fogãozinho aqui é quente É um improvisado bom né amor Foi Quem inventou esse aqui Tá de parabéns Aí essa Essa massinha aqui Gente Ó Que sobra A gente junta assim Nossa Mas você não presta não Não né Com temperinho aí Foi mal Com temperinho Ó Delícia Você vem cá Não vou apertar com a mão agora Por mais que minha mão esteja limpa Aqui eu tô pegando peixe Ó Vem cá Faz uma massinha Aí ó Só espiça aqui É a história do bolinho aí Olha o bolinho Põe aqui ó Deixa apertar Isso aqui vai ficar crocão Vocês não tem ideia O fogão tá torando no 12 O fogão tá torando no 12 Eu vou mandar abraços Eu vou mandar abraços Tá bom Pra quem eu consegui ver Eu manotei aqui Tá Tem muita gente E vou repetir de novo Que eu não consigo responder Que eu não consigo ver É Assim que voltou a energia Eu consegui olhar Porque voltou a energia Já era de tardezinha Já era de 4 pra 5 horas Isso era de tardezinha Por isso que a gente resolveu fazer o peixe agora na hora do almoço Porque daí a gente fez o que o peixe tinha que fazer A gente resolveu fazer agora o peixe Tá bom Então é isso aí O abraço vai pra Cleide Lá de São Paulo Sorocaba Um beijo e um abraço Querida Seja muito bem-vinda Pra Luísa de Minas Gerais Beijo Luísa Seja muito bem-vinda E pra Francieli O Miguel E a sua mãe Aqui de Campo Grande Tá bom Cidade vizinha Aqui nossa Tá bom Um beijo Fica com Deus Francieli é uma grande amiga minha A gente há muitos anos E pra Andréia Rodrigues De Palma Tocantins Tá bom Beijo Andréia Fica com Deus E seja muito bem-vinda também E pro Cássio Bernardes Lá de Uberlândia Beijo Cássio Fica com Deus Seja muito bem-vindo E abraço pra todos vocês E já se sintam abraçados aí Tá bom Antes que vocês estão Tá Agora bora lá pro frito Pra ver se ficou boa A última remessa Ó A última remessa ficou pronta Tá vendo Aqui Aqueles que dissolveram Ele não tava podre Tá gente Ele só fica molinho O peixe fica molinho De um dia pro outro Tá assim Mas tá perfeito Nós experimentamos Um aqui já O Caio catou Que ele não aguentou esperar Perfeito E muito gostoso Nossa Ficou bom mesmo Não é porque a gente Tá gravando Que a gente fala Que ficou bom não É porque ficou bom mesmo Viu Porque quando tá ruim Eu falo Não ficou muito bom não Faltou alguma coisa Faltou isso Faltou aquilo Mas quando ficou bom Também eu falo Que ficou bom Agora bora experimentar um Olha aí Que delícia Vou pegar aqui Porque aqui Tá quente Vou ter em cima da chapa Agora vamos experimentar Vai como que tá O peixe não dá nem Desfriar Porque a chapa Também tá quente Agora vou experimentar Um pra vocês verem Tchau Bom Nem não tá crocante Né meu Só escutem o barulho Muito bom Delícia Nossa senhora O gostinho do limão Apareceu muito bem Então ficou gostoso Não precisa nem jogar limão Em cima pra comer Ficou ótimo Gente É isso aí Eu espero muito Que vocês gostem desse vídeo Tá bom Curte Comenta Compartilha E manda aí Pros seus amigos Pras amigas Pra mãe Pro pai Pros parentes Se estiver Pode mandar Compartilha a gente Aí tá bom Vai lá no canal Do Caio Também Se inscreve lá Tá É roça Com Caio Pires Eu vou deixar escrito Aqui na tela E não Mentira É roça É vida com Caio Pires Falei certo Falei certo Eu sempre confundo nome Eu sempre confundo nome Eu sou uma negação Pra nome Mas é isso Vocês Vai lá Se inscreve no canal dele Também Dá uma forcinha Pra ele lá Tá bom Nós estamos aí Seguindo nessa luta Luta com o YouTube Luta com o YouTube Não né Luta Pra crescer no YouTube Porque não é fácil Eu tenho que ter sempre Uma rotina Tudo certinho Se dedicar mesmo Pra dar certo Tá bom Mas já deu certo Beleza Então é isso aí Curte Comenta Compartilha Se inscreva no canal E tchau Obrigada Beijo Até o próximo vídeo